Na tarde da quarta-feira, a polícia apreendeu 11 gramas de crack, celulares e R$ 2.850,00 em dinheiro e prendeu duas pessoas. Foi no bairro Morumbi. Esse trabalho foi uma sequência das apreensões e prisões realizadas ainda pela manhã no bairro São Roque. Os presos, por tráfico de entorpecentes e receptação, contaram à polícia que compravam drogas de moradores do bairro Morumbi. Uma moradia já conhecida da polícia por ser ponto de tráfico. Deslocamos até o local, abordamos a residência, abordamos o masculino já na parte da frente da residência. Ele acabou gritando para a esposa dele dispensar os objetos, mas a equipe conseguiu lograr êxito na abordagem dela também. Os presos no Morumbi já tinham passagens. Eles têm passagens quando eram menores, o casal, e agora a maioria de idade foram presos pelo crime de tráfico de drogas e também a associação ao tráfico. O que foi apreendido e os presos foram encaminhados à delegacia de polícia civil para os demais procedimentos.